Estamos, então, abrindo mais um evento do Instituto de Engenharia do Paraná, através da Câmara Técnica de Arquitetura e Urbanismo, cuja coordenadora sou eu, né, arquiteta Elize, e ficamos muito felizes de ter vocês todos presentes aqui no presencial e no online também, tá? A palestra é bastante interessante, Arquitetura contra o Crime, uma oportunidade que vocês vão ter, que vocês não têm no banco da escola, tá? É um, digamos assim, é bastante interessante, eu acho que seja uma parte da arquitetura que ainda não está muito explorada, que deveria ser, tá? Eu não vou me delongar, eu vou chamar e agradecer aos palestrantes o Coronel Robertson Luiz Bondarugui, gostaria de convidá-lo para subir, sentar aqui, depois venha ao púlpito falar, né? E também vamos chamar o professor Anderson Chagas, arquiteto urbanista da PUC. Por favor, queira sentar aqui, eu vou ler o currículo de vocês, então. O evento se chama Arquitetura contra o Crime. No evento serão abordados os seguintes temas. Arquitetura contra o Crime no século XXI, com o Coronel Robertson Luiz Bondarugui, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Paraná, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, consultor, palestrante e escritor, atua há 40 anos na área de segurança pública e privada, formado pela Academia do Guatupé, em 1983, formado em Direito pela PUC Paraná, em 2004, especialista em estratégias de segurança pública pela APMG, UNE, essa é a sigla, né? e da Universidade Federal do Paraná, em 2006, autor de 22 publicações sobre segurança, premiado em Paris, em 2006, e prêmio Hermé de Inovação Design contra o Crime. Inclusive, ele trouxe até aqui um dos livros que ele escreveu. Se procurarem, é um livro bastante interessante, que fala sobre toda a parte. Ele é um livro um pouco mais pesado, um pouco mais técnico, mas de bastante interesse. Espero que vocês puderem adquirir e ler. Seria muito bom, tá? Vamos apresentar agora também o professor Anderson. O tema dele é Manifestações Espaciais pela Percepção do Medo da Violência Urbana em Curitiba. Ele é arquiteto e urbanista, graduado pela PUC Paraná, especialista em História da Arte pela Escola de Belas Artes do Paraná, mestre em Gestão Urbana pela PUC Paraná, docente na Federal entre 2008 e 2009, e desde 2015 na PUC Paraná, com as disciplinas de Representação Gráfica, Projeto Arquitetônico e Arquitetura de Interiores. Atua no desenvolvimento de projetos de edifícios e projeto de interiores residentiais corporativos e de hotelaria. Então, eu acho que vamos começar. O primeiro palestrante, se quiser chegar até o púlpito, pode ficar à vontade e já iniciar a palestra. Sou muito agradecida. O Instituto também. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Nós queremos agradecer, eu, na verdade, gostaria de agradecer, então, o Instituto de Engenharia do Paraná pela honra de nós podermos trocar algumas ideias a respeito da arquitetura contra o crime, um tema transversal, e que, em alguns momentos, as pessoas me perguntam, poxa, coronel, mas você é arquiteto? Eu digo, não. Como foi dito no nosso currículo, nossa formação, além da área de segurança pública, também é na área de direito, mas a arquitetura, em termos genéricos, ela perpassa uma infinidade de áreas de conhecimento e, na questão de segurança pública, nós consideramos hoje ela absolutamente fundamental, porque ela oferece soluções não violentas para o combate à criminalidade. Formas de combater a criminalidade com inteligência, com capacidade, com conhecimento, de uma forma muito mais profícua e muito mais proveitosa para a cidade, para o meio urbano, para os profissionais da área, engenheiros, arquitetos, para os profissionais de segurança pública e para a comunidade, de uma forma geral, que precisa cada vez soluções científicas para os problemas da sociedade, conforme eles vêm acontecendo. Então, vamos, seguindo até um conselho dos oradores mais tradicionais, todos têm por tradição que os melhores oradores eram os oradores latinos, que, na verdade, tecnicamente falando, seriam os anglo-saxões, que falam em pé para que todos o vejam, falam alto para que todos o ouçam e falam pouco para que todos o aplaudam. Então, nós vamos seguir em frente aqui. Então, como a Elize falou, esse tema aqui foi a nossa tese junto à Universidade Federal, naquela época, em parceria com a Academia Policial Militar do Guatupê, onde nós apresentamos esse estudo. Na verdade, a arquitetura contra o crime, ela é chamada assim no Brasil, em outros países, mundo afora, é uma tecnologia que já desde a década de 60, ela é desenvolvida. Em inglês, é Crime Prevention Through Environmental Design. Quer dizer, a prevenção do crime através do desenho urbano, que é a tradução, então, traduzido de uma forma mais popular, o tema do nosso livro, o título do nosso livro que aqui está. Então, vamos seguindo em frente. Então, veja, todo o delito é composto pela somatória de três fatores. Uma vítima, um alvo pretendido, que é uma pessoa, por exemplo, caminhando pelas ruas, que vai ser abordada por um delinquente, ou um assaltante, ou então é um carro que está estacionado e alguém vai tentar furtar, vai tentar roubar esse carro. Um agente motivado, que daí seria realmente um delinquente, ou às vezes apenas uma pessoa que não tem por prática ou por profissão a delinquência, mas a oportunidade, muitas vezes, oferece um momento para que ele possa obter algum tipo de ganho ilícito, o que seja, e um ambiente favorável. Os criminosos delinquentes, de uma forma geral, eles são estudantes do meio ambiente permanentemente atentos. Por quê? Porque em função da estrutura do ambiente, das condições de luz, presença de pessoas, estrutura física, que ele vai escolher o lugar que lhe oferece melhor oportunidade. Então, vítimas e agentes motivados, a sociedade produz sempre, e desde que o ser humano é ser humano, que existe crime no mundo. O que nós podemos melhorar muito é a questão de ambientes favoráveis. Então, é muito mais profícuo para a sociedade trabalhar enquanto as outras medidas de segurança, o policiamento ostensivo, as viaturas, o patrulhamento, tudo isso precisa continuar a ser cada vez mais especializado. Hoje, a segurança eletrônica, drones, tudo isso precisa ser cada vez melhorado, mas a criação de ambientes favoráveis contra a criminalidade permite que outros segmentos da sociedade participem na construção de ambientes urbanos mais seguros. Aí entram os arquitetos, engenheiros, técnicos em edificações e profissionais de segurança pública, as pessoas da comunidade de uma forma geral, inclusive militantes de acessibilidade, depois nós vamos ver que fazem um bem para a segurança pública, que é uma coisa muito importante, fundamental, no momento em que nós chegarmos nesse ponto, falaremos mais especificamente. Então, veja, se nós trabalhamos o combate à criminalidade sempre focando nesses três pontos, então, primeiramente, protegendo a vítima ou eliminando a possibilidade daquele alvo ser alcançado, as ações da polícia preventiva ou repressivamente limitando a atuação de um agente motivado e os ambientes favoráveis, cada vez melhor adaptados para evitar a criminalidade, nós podemos, sim, sonhar com ambientes urbanos mais seguros. Vamos seguir em frente aqui, então. Isso. Então, uma breve definição do que seria a arquitetura contra o crime. Esse tema, a arquitetura contra o crime, na verdade, é fruto de uma primeira publicação que aconteceu de um tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o tenente-coronel Amaro, que escreveu a primeira vez e, na verdade, na época, foi uma jornalista que sugeriu esse tema, a arquitetura contra o crime. Então, ele acabou se popularizando e hoje já existem algumas outras obras publicadas nessa área adotando esse termo. Então, uma definição básica é a eliminação de características físicas do ambiente que facilitam o ato delitivo. Então, como nós dizíamos, todos nós somos, em maior ou menor grau, influenciados pelo ambiente onde nós estamos. e isso pode ser adaptado conforme a necessidade, o interesse daquele administrador daquele ambiente, por exemplo. Você já percebeu que, quando você entra numa lanchonete, dessas lanchonetes que são mais modernas, mais adaptadas, você vai vê-la a cor das propagandas, normalmente girando em torno do vermelho, que tem uma tensão, tem a intenção de gerar um tipo de reação fisiológica, orgânica, de maior atenção ao meio, maior busca, seja de alimento, maior interesse pelo que está em volta. Então, o vermelho provoca essa reação natural no ser humano. Frequentemente, você vai ver também que toda a estrutura é adaptada para isso, a temperatura do ambiente, tudo é trabalhado tecnicamente para que as pessoas tenham um ambiente, dentro desse ambiente, um comportamento esperado. Então, um consumo maior, uma sensação de satisfação maior, para que a pessoa, então, tenha, em função dessa estrutura ambiental, uma qualidade de serviço maior, atingindo melhor, assim, os objetivos da empresa. Então, se nós podemos estruturar ambientes para induzir as pessoas, ou incentivar, ou convidar as pessoas a determinados atos e atitudes interessantes, nós podemos também, através de estudos equivalentes, procurar eliminar daquele ambiente a tendência da pessoa, de uma determinada pessoa, por exemplo, praticar delitos. E isso é muito profícuo, e isso é muito interessante. Então, é essa a essência desse nosso trabalho. Vamos seguindo em frente. Então, nós trabalhamos com três estratégias básicas. Essas três estratégias, elas são bastante debatidas, bastante conhecidas por muitas pessoas, mas como, com certeza, algumas pessoas talvez não tenham tido acesso ainda a essa informação, nós vamos abordar bem rapidamente o que são essas três estratégias, e depois nós passamos para alguns casos práticos, para as pessoas verem na prática o que está acontecendo em função da arquitetura contra o crime nesse século que nós estamos começando. E todos verão que já existem, assim, muitos trabalhos, muitos projetos, muita tecnologia, inclusive, sendo desenvolvida em relação a isso. Nós temos sido muito frequentemente convidados para, no caso, doutorandos, mestrandos de universidades, de faculdades, de arquitetura, de engenharia, às vezes, para atuarmos como um professor convidado, porque frequentemente esse tema está sendo o tema de teses, de dissertações, de arquitetos, de engenheiros, porque esse tema está cada vez se expandindo mais. E não são policiais, são arquitetos, são engenheiros, pessoas da comunidade, mas que estão vendo a importância estratégica desse tema, que vai além, simplesmente, da ação policial, mas, principalmente, a construção de ambientes sociais com maior qualidade de vida. Seguindo em frente, então. Então, o que seria vigilância natural? É o ver e ser visto. O desenho arquitetônico deverá transmitir ao potencial delinquente a sensação de que está sendo observado e que o risco de ser capturado é alto. Hoje, nós já temos câmeras, temos sistemas de monitoramento eletrônico, isso ajuda bastante, mas, ainda, a forma mais efetiva de nós melhorarmos a segurança dos ambientes onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, por onde nós circulamos, onde nós residimos, é melhorar a observação, isto é, a visibilidade de espaços urbanos com permeabilidade visual. Quanto mais nós temos isso, tanto mais nós temos espaços mais seguros, porque, embora, muitas vezes, nós temos a audácia do delinquente, nós temos, muitas vezes, ele enfrentando até policiais e com as suas viaturas, muitas vezes, de uma agressividade exacerbada, mas a maior parte dos delitos que acontecem são criminosos de baixo potencial ofensivo, a vasta maioria dos delitos. São chamados pequenos delitos, esses, sim, que são aqueles que incomodam mais pessoas e geram maiores problemas de segurança pública. Então, se nós, através dessas práticas, nós podemos inibir a atuação desses delinquentes, ainda que menores, mas que causam grandes problemas, então, o ambiente vai ser naturalmente mais seguro. Então, o espaço visual aberto, campos de visão abertos, boa iluminação, tudo isso gera, naturalmente, maior segurança. Nós vamos ver aqui, inclusive, alguns dados de pesquisas que nós fizemos, nós, e isso está publicado aqui no nosso livro, na época, nós entrevistamos 303 prisioneiros, né, sentenciados que estavam cumprindo penas no sistema penitenciário do Paraná por crimes contra o patrimônio, procurando saber deles como eles escolhiam o local, como eles escolhiam a vítima, qual era a característica da vítima, qual era a característica da casa, da rua, o que neles mais facilitava esse delito. A prática desse delito, é lógico que não era eu, coronel Robertson, que ia fazer a entrevista. Nós, na época, com o apoio de assistentes sociais e psicólogas do departamento penitenciário, assim chamado, na época, hoje é departamento de polícia penal, mas na época chamava-se departamento penitenciário, nós conseguimos que essas assistentes sociais e psicólogas aplicassem os questionários para que não houvesse um mascaramento dos resultados de pesquisa. Então, eles diziam com toda tranquilidade. E nós perguntamos como eles escolhiam o local do delito. Então, aqui é a opinião dos entrevistados. Então, veja, a maior parte deles, 141 entrevistados, isto é, 36% escolhiam delitos conforme o menor trânsito de pessoas. Quer dizer, menos gente observando, menos gente vendo, menos gente para denunciar, para tentar intervir na ação. Em segundo lugar, nós temos ali, com 23%, 88 entrevistados disseram que era conforme obstáculos que dificultassem a visão de testemunhas de passantes. Então, aquela velha tradição que a pessoa faz, não, eu vou fazer um muro aqui de 3 metros de altura na minha casa, daí o delinquente não vai ver o que está acontecendo aqui na minha casa e hoje está mais seguro. E, na verdade, isso é um erro. A nossa casa, estando mais visível, ela vai estar muito mais segura. Tanto que, para aquelas pessoas que vão, por exemplo, para países como os Estados Unidos, é muito frequente fazer cidades onde não existem muros. É todo aquele jardim aberto, a frente das casas totalmente livre para a visibilidade. Por quê? Porque o delinquente sabe que ele, sendo visto, ele vai ter muito mais risco de ser preso ou impedido dessa ação. Então, veja, por isso, 23% escolhiam as residências conforme obstáculos que dificultassem a visão. Então, em terceiro lugar, nós temos ali 15%, 58% entrevistados conforme o menor trânsito de veículos, isto é, menos pessoas passando no lugar onde eles pretendem atuar. 13% menor claridade. E, veja, apenas 6% deles, 23 entrevistados, se preocupavam com obstáculos a serem transpostos. Então, se nós considerarmos 100% delinquentes, apenas 100 delinquentes que houvesse, apenas 6 deles se preocupam com o tamanho do muro, o tamanho da grada e a altura do prédio. Se você fizer uma pesquisa na internet e colocar principalmente aqueles grupos de pichadores, eles escalam pela fachada do prédio 15, 20 andares só para poder pichar com tranquilidade. Então, quer dizer, a altura não é um obstáculo. E sim, a visibilidade é que gera uma dificuldade maior. Nós temos também o controle de acesso, forma pré-estabelecida de se controlar o acesso e a permanência de pessoas em determinado local. tanto que hoje o melhor conceito, segundo as pesquisas e segundo a procura de habitação em meio urbano é através em condomínios. Hoje, a maioria das pessoas que moram nas cidades prefere ou gostaria, pelo menos, de morar em condomínios. Por quê? Porque, entre outras vantagens, ele oferece o melhor controle de acesso. Então, todo delinquente sempre vai ver a dificuldade de acessar o ponto como uma barreira. se esse local, a casa, a escola, a empresa, a igreja, seja onde for, oferecer determinadas limitações a um acesso furtivo, a um acesso ilegal, a um acesso que esteja contra o padrão de acesso normal daquele local, isso vai ser uma barreira significativa para ele. Então, veja, o que seria este controle de acesso? Uma forma pré-estabelecida de se controlar o acesso e a permanência de pessoas em determinado local. E aí nós perguntamos nesse questionário aos entrevistados se eles preferiam assaltar casas cercadas por grades ou casas cercadas por muros. Veja, 71% disseram que preferiam assaltar casas cercadas por muros, porque, segundo a alegação deles, podem se aproximar mais facilmente sem serem vistos e depois, estando lá dentro, podem atuar com muito mais tranquilidade. Ah, mas tem câmara, assim, mas não é uma maioria da população que utiliza câmeras. Ainda é um número menor. Então, essa diferença ainda é significativa e eu creio que se chama de efeito fortaleza. O efeito fortaleza, ele é um problema na sociedade. Então, você vê aquela casa, muros altos, cerca de arame farpado em cima, cerca elétrica, todo aquele aparato pesado, esse efeito fortaleza, ele, primeiro, não inibe a ação do criminoso, porque se ele estiver realmente determinado a entrar naquela casa, e muitos deles, na entrevista, disseram assim, se eu vejo uma casa com toda essa estrutura, eu penso, acho que deve ter muito dinheiro, muitas coisas valiosas lá, para ter tanta segurança. Então, isso não inibe tanta atuação do delinquente, ele espera a pessoa estar chegando em casa, rende a pessoa na entrada, ou aborda a pessoa num supermercado, ou em algum lugar e faz com que ela venha até a sua casa já rendida. Então, aquele mito de que um muro alto vai proteger mais a nossa casa, e isso, na opinião dos próprios delinquentes entrevistados, não é verdade. Vamos seguindo em frente aqui, aí nós temos, deixa eu só voltar aqui, isso, e a terceira estratégia é a territorialidade, instinto natural de se ter determinado espaço como domínio pessoal. Então, se a região do entorno da sua casa, você tem calçadas limpas e convidativas para o trânsito de pessoas, o jardim está com a grama parada, flores plantadas, sinal de que aquilo ali é território de alguém. Para o delinquente, isso é um sinal de perigo, porque ele prefere um lugar onde a calçada está quebrada, a grama está mal aparada, às vezes lixo mal recolhido, porque essa imagem de pessoa que está desatenta, ela não cuida da sua casa, assim ela vai ser uma vítima mais fácil para a sua ação. Então, veja que a arquitetura contra o crime trabalha muito com a psicologia do delinquente e o nosso trabalho foi exatamente tentar mostrar o ponto de vista do delinquente em relação às práticas de segurança que até então a sociedade tomava. E nós acabamos vendo que muitas vezes essas práticas, estratégias tradicionais para os criminosos elas são absolutamente inócuas, elas não fazem diferença nenhuma. Alguns até chegam a dar risada, rir exatamente do esforço que a pessoa faz, porque está indo na direção errada e a intenção desse trabalho era exatamente isso, mostrar formas eficientes e adaptadas à realidade das ruas no que tange à segurança pública e um convite para os arquitetos, os engenheiros, com quem desde 2006 nós temos uma parceria muito grande com o CREA na época, ainda quando era integrado pelos engenheiros arquitetos, também hoje separado através do CAL, mas todos esses profissionais têm um grande apoio que podem dar no combate à criminalidade na sua prancheta enquanto estão concebendo a estrutura de uma casa, projetando uma rua, uma cidade, se ele estiver atento a esse tipo de conceito, ele vai fazer cidades bonitas, as cidades não precisam ser fortalezas, fortes, feios, tristes, aquela imagem de violência estampada em cada edificação, as cidades serão mais seguras e todo mundo fica feliz, só quem perde com isso é a delinquência por ter espaços que vão ser mais humanizados, mais seguros e mais difíceis para a atuação da ilegalidade, ok? Seguimos em frente aqui então, alguns conceitos um pouquinho mais aprofundados, nós já recomendamos bastante Jane Jacobs, um livro muito interessante, porque vivem e morrem as grandes cidades, um livro considerado clássico, tem a tradução aí em português e é extremamente interessante, porque do começo ao fim ela fala a respeito disso e não é uma policial, ela é uma profissional de cons... Era, né? Isso ainda na década de 50, 60, um pouco mais para cá que ela lançou o seu livro e até hoje ele é considerado um clássico. Então, o que ela pregoava? Que no planejamento urbano, porque nós precisamos então um planejamento urbano como um item de prevenção à criminalidade. A criminalidade precisa fazer parte da pauta de análise de um engenheiro, um arquiteto, uma pessoa que está trabalhando no planejamento da cidade na construção de prédios públicos de escolas para que ele seja naturalmente mais seguro para aqueles que vão usar. Hoje, infelizmente, a criminalidade ela é um fato que não dá mais para simplesmente ignorar. Mas é melhor nós aproveitarmos esse momento aí, como dizem os jovens, surfar nessa onda do que esperar e sermos engolidos por ela, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar a necessidade de sistemas mais eficientes de melhoria da segurança. e através da arquitetura contra o crime, desses procedimentos básicos, nós podemos melhorar muito isso. Então, Jane Jacobs dizia o seguinte, que nós precisamos de diversidades de usos principais. O que é um uso principal? Acho que aqui a maioria sabe da área técnica, então você tem lá uma escola é um uso principal, um mercado é um uso principal, uma igreja. Então, usos principais são atividades básicas dentro da sociedade, dentro da comunidade que geram, então, deslocamento de pessoas, geram maior fluxo de pessoas nas ruas em determinados e em horários variados. Então, ela pregoava o seguinte, que nós precisamos misturar esses usos principais. Um exemplo de fazer a concentração de uso principal, que é o caso de Brasília. Brasília se propôs isso, porque na época, a década de 60, havia aquela tese de Le Corbusier, o mais no menos, vamos ter a concentração. Então, tem lá uma superquadra de hotéis, outra superquadra de outra atividade, de outro uso principal, isso faz com que haja essa concentração de uma determinada ativa, de uma determinada atividade, de um determinado uso principal, mas o que acontece? Durante o horário em que aquele uso está ativo, você tem hiperocupação, você tem asoberbamento, excesso de pessoas. Quando aquele uso principal está desativado, você tem isolamento. Então, essa variação faz com que, em alguns momentos, você tenha uma hiperconcentração, que gera problema de segurança, e em outro momento, você tem isolamento, que é outro problema de segurança. Quando você mistura, isso é Jane Jacobs que diz, quando você mistura esses usos, você faz com que haja uma média de pessoas usando o espaço público por mais tempo e ele se torna mais humanizado, mais seguro, mais aproveitado. Uma outra questão que ela colocava, eu vou avançar aqui um pouquinho, também traçado de ruas, certo? Então, você tem ruas em linha reta, permitem campos visuais mais longos, ruas que são muito curvilíneas, interquebradas, o campo de visão se encurta muito, então, quer dizer, o assaltante assalta e rapidamente foge do campo de visão, seja da vítima, alguém que esteja polícia perseguindo alguma coisa assim, bem rapidamente falando, o tamanho das quadras, nós já comentávamos, as superquadras, as superquadras acabam fazendo um distanciamento social entre os seus usuários, quadras menores, depois nós vamos ver que Bill Hiller fala disso também, fazem com que o relacionamento social, as relações de vizinhança, de amizade, se fortaleçam mais, então, até o tamanho de quadras interfere na questão de segurança, isso aqui é uma abordagem meio rápida, então, eu falava aqui, o defensor da famosa teoria da sintaxe espacial, muito interessante também, ele apregoava o seguinte, que é uma relação direta entre o número de janelas para a rua e a insegurança que os pedestres experimentam no espaço considerado, nós vemos muitas vezes, é o caso de condomínios, onde pelo lote disponível ser estreito, frequentemente o prédio está colocado com o seu lado cego para a frente do imóvel, isso faz com que a visibilidade para a frente do imóvel seja reduzida, a tendência é que a insegurança na frente daquele imóvel acaba sendo maior, é lógico que isso é uma questão técnica, às vezes nem sempre é tão fácil de superar, mas hoje tem pelo menos um sistema de câmeras, alguma coisa, a partir do momento que o arquiteto, o engenheiro, no projetar, essa construção de projetos, às vezes o lote que ele tem realmente não é largo, mas ele pode, sabendo disso, estabelecer sistemas alternativos que não criem na frente daquele condomínio uma área de escuridão, um ponto cego, assim chamado, que poderia facilitar a ação de delinquentes, então veja, isso dito aí por este grande especialista, a gente recomenda também, isso já, eu ainda não tinha visto esse livro traduzido para o Brasil, não sei, na época, só tinha a versão em inglês, acredito que já tenha traduzido, então a teoria da sintaxe espacial é muito interessante também. Ele também falava que o movimento, que o controle do padrão de movimento no meio urbano é a forma mais eficiente de controlar o crime no espaço urbano considerado, então se no próprio projeto de engenharia, de arquitetura, desenvolvimento urbano, já se calcula como é que as pessoas vão se movimentar por aquele espaço urbano, você projeta um espaço mais seguro, a relação que você faz é, o ser humano é como o sangue que dá vida para as diversas partes de uma cidade que é o corpo daquele ser social que está ali, quanto mais você diversifica usos, utilização de horários, diversidade de usos principais, utilização e acessibilidade, que nós já vamos ver, você faz espaços mais urbanizados, mais agradáveis para a vida, fortalece as relações de vizinhança e naturalmente espaços mais seguros, e aqui o que nós colocamos, acessibilidade, pessoas com deficiência são a referência, o nosso amigo Ricardo Mesquita deve estar assistindo essa palestra, e é um grande defensor da acessibilidade, e realmente, nós palestramos juntos há mais de 20 anos, o Ricardo Mesquita todos conhecem, é um arquiteto muito empenhado em questões de acessibilidade, a acessibilidade torna o espaço urbano mais seguro, ponto, comprovado pelas pesquisas, comprovado, inclusive, pela opinião dos especialistas, entre aspas, na prática de delitos, porque tudo que diz respeito à acessibilidade gera mais mobilidade social, gera mais acessibilidade para as pessoas, fortalece mais as relações de vizinhança e torna o espaço urbano mais humanizado, uma das coisas que gera mais criminalidade é o que se chama de segregação urbana, as pessoas se sentirem segregadas, é o caso das favelas, quando as pessoas são varridas como lixo para baixo do tapete, jogadas para a periferia, ali a criminalidade cresce muito mais rápido, muito mais forte, se acabam criando zonas de isolamento, onde às vezes em determinadas cidades, até a polícia tem dificuldade de entrar, quanto mais o cidadão, então se você faz espaços urbanos acessíveis, conectados, inclusive para pessoas com deficiência, você terá espaços urbanos mais seguros também, então, até nós brincávamos com o Ricardo, dizemos assim, vamos contratar uma legião de fiscais cadeirantes, onde o cadeirante passar com a cadeira de rodas, ali é um lugar seguro, onde não passar, opa, tem que melhorar, é a calçada, é o acesso, é o acesso ao prédio, então isso já avançou muito em legislação, em diversas questões, mas ainda precisa da participação de todos, porque veja, em algum momento da nossa vida, temporariamente, às vezes definitivamente, Deus queira que não, nós podemos ser cadeirantes, já passou isso pela sua cabeça? então, vamos trabalhar com os nossos espaços urbanos para que dessa forma sejam mais seguros, então aqui, já caminhando para o nosso final, veja, falando então de atualidades, veja, os presídios, os chamados presídios de segurança máxima, todos eles são construídos segundo a arquitetura contra o crime, do começo ao fim, então você veja ali, vigilância natural, controle de acesso, territorialidade, veja, tudo dentro do que a arquitetura contra o crime estabelece, o que precisamos agora é fazer com que as outras penitenciárias que ainda não estão nessa condição, passem a ser construídas assim também, por enquanto, essa tecnologia e as empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia ainda tem um custo mais elevado, mas a relação custo-benefício é muito boa, porque a segurança que vai haver e a qualidade e a condição de recuperação daquela pessoa que está cumprindo penas é muito maior, um resultado melhor também para a sociedade. também estádios de futebol, as chamadas arenas, elas também seguem normas de arquitetura contra o crime, permitem inclusive questão de acessibilidade, permitem facilidade de acesso, permitem inclusive melhores condições de acompanhar o evento com menores índices de dificuldades, vou avançar que eu tenho mais quatro minutos, viadutos, aqui à esquerda é uma foto daquele cruzamento entre a Avenida das Torres e a Rua Guabirutu para quem conhece ali. Nesta esquina que aparece à esquerda eu coloquei ali aquele quadrado em vermelho com uma linha pontilhada, ali aconteceram inclusive várias mortes de pessoas em assaltos, a pessoa parava no estacionamento, vinha um assaltante, dava a voz de assalto, roubava a pessoa e algumas pessoas que tentaram fugir ou alguma coisa assim simular uma reação acabaram sendo mortas, à direita como é hoje. Foi feito um viaduto, resultado, não existe mais registro nem de assaltos e nem de mortes naquele lugar. Mas quem resolveu esse problema não foi um policial, quem resolveu o problema foi um engenheiro, foi um arquiteto que projetou, construiu e no seu trabalho resolveu um problema grave de segurança pública. Então, por isso, uma outra atualidade. Veja, nós temos também aqui no espaço comercial, esta loja especificamente aqui houve um assalto em 2006 e o proprietário da loja foi morto durante o assalto. Novamente, se você for ver as estratégias, uma visibilidade reduzida, um controle de acesso dificultoso, porque se você entrasse, ele ia ver que o caixa estava de costas para a entrada, uma territorialidade também diminuída, porque a loja não permite visibilidade para a frente, quer dizer, um lugar ideal para um roubo. Houve vários roubos e num deles o loja está revoltado, reagiu e acabou vindo a óbito. Aqui nós abrindo um pequeno leque também na questão de design contra o crime, dentro do conceito macro, de design, que a engenharia e arquitetura num conceito maior faz em parte do que seria o design, há também o design contra o crime e, inclusive, em função dessa nossa pesquisa, uma empresa chamada Movelaria Paranista, ela desenvolve até hoje móveis adaptados para ambientes públicos onde há melhores condições de segurança para a bolsa, para a carteira das pessoas que vão frequentar. Então, isso também, veja, produtos industrializados podem ser alterados com vista à segurança. O design de carros é o melhor exemplo disso. Hoje, um carro é todo desenhado não apenas para segurança no deslocamento, mas também segurança anti-delito. Todos lembram da ventarola, lembram? Dos mais antigos, que tinha uma pequena ventarola que era uma grande porta aberta para assaltos, para furtos, principalmente furtos quando o veículo estava estacionado. Hoje, não existe mais porque design contra o crime. Aqui, na época, são algumas propostas de estudantes de design. Na época, então, veja, uma mochila em que a abertura ficava nas costas da pessoa e aquela aba ali não dá acesso para o interior da mochila. Por quê? Porque muitos assaltos acontecem. A pessoa na via pública caminhando com a mochila nas costas, vem o assaltante e coloca a mão por trás e subtrai o bem sem que a pessoa perceba. Com uma alteração no desenho desse bem, a abertura ficava nas costas da pessoa, não tinha acesso. Então, também, aqui também, veja, bolsos em lugares improváveis, onde, mesmo que a pessoa seja abordada por um assaltante, ele não vai encontrar esses bens ou mesmo num ônibus, alguma coisa, a pessoa não vai poder furtar. Então, veja, de tudo isso, mostra que a arquitetura contra o crime, ela pode ser uma resposta para muitos problemas que nós vivemos hoje na sociedade. E, lógico, a polícia tem que cada vez melhorar mais a investigação, as técnicas de patrulhamento, a eficiência, viaturas, armamento, mais policiais, tudo isso é absolutamente fundamental. Mas, o que a sociedade puder melhorar na estrutura do próprio espaço urbano para que ele não seja um produtor natural de criminalidade vai gerar uma condição muito melhor de segurança. E, como diria Vitor Lugo, mais forte que um exército é uma ideia que veio para ficar. A arquitetura contra o crime veio para ficar. Então, mais uma vez, encerrando essa parte, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participação nesse momento, nessa primeira fase, e pedindo que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Coronel Bondaruki pela excelente palestra. Ele tem muito mais para falar, mas esta seria uma primeira fase para frente. Futuramente, pretendemos fazer um evento bem maior, e, provavelmente, para o ano que vem, daí, uma coisa bastante interessante, e estão de parabéns. agradecida. Nosso diretor técnico já está presente também, mas, no final, Rodrigo Pascoal, ele também vai falar aqui com a gente. Agora, eu quero chamar o professor Anderson da PUC, que fará a parte dele, da apresentação dele, na visão da Escola de Arquitetura, ali, na visão universitária, né, professor? Então, por favor, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos, os presentes, a quem está também à distância. Agradeço, primeiramente, ao Instituto Engenheiro Paraná, por esse convite, principalmente à Elize, pela professora Elize, que me convidou. Também agradeço a contribuição do Coronel Bundaruki, que foi uma das minhas referências, nos meus estudos, sobre o crime e o urbanismo. Esse trabalho que eu desenvolvi, essa pesquisa que eu desenvolvi, foi através da minha formação, fez parte da minha aprovação como mestre pela Pontifícia Universitária do Católico do Paraná, no ano de 2020. Deixa eu continuar aqui. Só um minutinho, quero controlar o meu tempo aqui para não ter problemas. Vamos lá. Vamos continuar falando sobre arquitetura e crime. Vamos lá. Eu vou trabalhar em quatro pontos aqui, uma introdução, uma metodologia, mostrando como foi essa pesquisa e depois a própria aplicação dessa pesquisa e, no final, as considerações finais. Então, para iniciar a nossa conversa, o que eu quero comentar com vocês é que sempre nós, eu como arquiteto e urbanista e todas as pessoas que trabalham com a cidade tentando fazer que a universidade fique melhor para a gente viver, sempre imagina, tem como ideal uma cidade amigável, que as pessoas possam estar confortavelmente circulando pela cidade sem problema nenhum. Essa é a intenção sempre de um projeto de urbanismo, tentar entender a cidade. E sempre procurando o equilíbrio entre espaços vazios, a possibilidade sempre de convívio entre as pessoas de uma maneira tranquila. Esse é sempre o ideal que a gente procura. Esses são os ideais de uma pessoa que planeja um espaço para que as pessoas vivam. Mas, isso nem sempre acontece dessa maneira. A gente planeja, é o ideal, mas não é a nossa realidade. Nós temos aí, nós vivemos dentro de, nas nossas cidades, dentro de espaços aí que nos trazem, a gente percebe ao andar pelas cidades, esse processo de fortificação que existe e que é bem comum no nosso dia a dia. E eles alteram de alguma maneira como a gente vive, como a gente se apropria dos espaços. Esses espaços modificam, essa maneira da gente olhar a cidade mostra que a gente está mudando de alguma maneira a nossa apropriação dos espaços públicos. essa mudança vem, está vinculada necessariamente com essa procura incontrolável de proteção, sempre, a busca da proteção, que é induzida pelo medo. O problema sempre é o medo, é uma maneira. Então, vocês verem por essas imagens que sempre a gente tem dentro das nossas cidades espaços que nos parecem não muito seguros. Então, a gente percebe na paisagem que são inúmeros os artifícios que são colocados em busca dessa proteção e percebidos por nós, habitantes, no nosso cotidiano. E isso nos traz, nos traz, nos mostra que essa insistente busca por essa proteção ela pode estar ligada de alguma maneira com o enfrentamento das diferenças entre as pessoas, essas diferenças é que nos fazem ter medo de outras pessoas, principalmente. E aí, com isso, a gente busca algumas barreiras. Várias barreiras são colocadas dentro da construção da nossa cidade com elementos arquitetônicos, definindo territórios, principalmente territórios, territórios que aqueles que, principalmente territórios, separando aqueles que são permitidos e aqueles que não são permitidos. E aí, a gente, com isso, classifica elementos que são perigosos à sociedade, a gente define isso, sempre baseados em alguns critérios de cor, de etnia, de gênero e outras características socioculturais. E isso induz a uma segregação, de alguma maneira, uma segregação social. E o que acontece com isso? essa segregação aumenta, só ela contribui para o aumento do crime e aumenta o medo com isso também. Então, com o descontrole de alguns eventos violentos, a cidade busca essa proteção através de uma arquitetura, conforme Firmino comenta, que é uma arquitetura defensiva contemporânea, que é o que está acontecendo no nosso dia a dia. E isso o que quer dizer? Que a gente busca, de alguma maneira, buscar tranquilidade, buscar com artefatos de proteção, com tecnologias, às vezes, militares, para nos defender dos problemas sociais. Então, com isso, com toda essa visão do que é acontecendo com a nossa sociedade, com a nossa paisagem, eu venho trazer essa pesquisa. Essa pesquisa, o método que foi abordado dentro dessa pesquisa, a primeira coisa que foi feita foi o seguinte, é uma tentativa, primeiro, de colocar uma hipótese do que está acontecendo e através dessa hipótese, a gente estuda se realmente isso está acontecendo ou não. Então, a pesquisa vem em busca de tentar descobrir se realmente acontece isso ou não. Então, essa hipótese foi colocada no início, que é, os moradores demonstram um sentimento de medo pela excessiva utilização de artefatos de proteção e que podem alterar a percepção da violência urbana e modificar a maneira com os indivíduos se relacionam. Essa é a hipótese e aí a gente vai tentar através da pesquisa perceber o que está acontecendo realmente, se isso vem mesmo acontecendo ou não. Então, como é que a gente foi feito isso? Então, foi primeiramente tentar descobrir como é que os moradores demonstram medo e se esse comportamento está alterando realmente a maneira como eles têm a parte rotineira das atividades. Então, vamos primeiro, dentro disso, como é que a gente distribuiu essa pesquisa? primeiramente, busca a verificação da ocorrência de crimes na cidade. Primeira coisa. Depois, a gente vai entender como os habitantes tentam se defender desses crimes, que maneiras, que artifícios eles usam para se defender. E depois, na terceira fase, descobrir como é que eles estão percebendo isso. Como é que eles estão percebendo esse medo, se esse comportamento está alterando de alguma maneira o relacionamento dele entre os pares. E aí, no final, a gente faz uma análise de todos esses dados para ver o que está acontecendo. Então, primeiramente, para a obtenção dessa amostra, o que a gente teve que descobrir? Uma área para ser pesquisada e essa área foi definida através de, primeiramente, com regiões de grande ocorrência de delitos. Essa é a nossa ideia, buscar em algum lugar onde ocorres sem bastantes delitos. E aí, para ter duas visões dessa espaço, a gente pegou regiões com grande quantidade de delitos, tendo uma região com maior renda mensal e outra com menor renda mensal. Para ver se existe uma diferença de enfrentamento dessa violência com essa diferença de renda dessas regiões. Opa, um a mais aqui. Então, primeiramente, dentro desse slide, a gente separou através de alguns dados que são oferecidos para a sociedade, primeiramente, a renda... Desculpe, apertei o botão errado. Primeiramente, através de pesquisa, foi descoberto dentro de todos os bairros da cidade, nós colocamos dentro de uma tabela, primeiramente, o rendimento, nominar os domicílios, e aqui está colocado nesses quadrados, em rosa e vermelho, em rosa, os maiores números, em vermelho, o maior de todos os números, em verde, os menores de todos os números, e em verde, mais escuro, o menor... Em verde, os menores, e em verde, mais escuro, o menor de todos. Então, primeiramente, o rendimento mensal, vocês podem perceber que são duas tabelas, que o rendimento maior é no bairro Batel e no bairro Jardim Social, tá? E a relação entre o número de ocorrências de crime e a população dos bairros, tá? Então, vejam que o bairro do centro é o que tem maior número de ocorrências, e aqui, o bairro Riviera é o maior número de ocorrências. Então, através de todos esses dados que nós tiramos, nós conseguimos montar com isso um mapa, e dentro desse mapa da cidade de Curitiba, nós trouxemos aquelas informações que vieram daquela tabela, onde aqui está definido os bairros de maior renda mensal, de menor renda mensal, são esses aqui. Percebem que toda a região leste da cidade, de periferia, é de menor renda mensal, e o listradinho é de maior renda mensal, que estão em torno do centro, é de maior renda mensal. Aí, em relação à criminalidade, em vermelho, os de maior criminalidade, que é o bairro todo na região central da cidade, e os de menor que menor unidade, são os periféricos. Por incrível que pareça, a periferia, que é sempre vista como um bairro perigoso, não é o bairro mais perigoso. Os bairros mais perigosos, o maior índice de violência, são os bairros centrais. Aí, interpolando todas essas informações, nós conseguimos descobrir que os bairros de maior violência, que é o que a gente precisa saber, eu preciso ter uma região de grande incidência de crimes, com um baixo valor de renda mensal e alto valor de renda mensal. Então, dentro dessa região de grandes crimes, a contraposição de alto poder aquisitivo está aqui, que é esse bairro 01, que é o Batel, e de baixo poder aquisitivo, que é esse aqui, com grande coincidência, é o bairro do Prado Velho. Então, por esse motivo, foram escolhidos esses dois bairros, o Prado Velho e o Batel, como os representantes dessa pesquisa. É eles que nós vamos dar ênfase nessa pesquisa. Primeiramente, eu acho que eu pulei de novo aqui. Primeiramente, a pesquisa foi buscar quais são os delitos que acontecem nessa região, tentar entender isso, através desse documento, do relatório de análise criminal, fornecido pelo CAP, que é o órgão da Secretaria de Segurança Pública. O segundo, o segundo passo foi reconhecer que tipo de recurso arquitetônico essas pessoas utilizam, que estão ali nessa região, nesses dois bairros. E isso foi feito através de um deslocamento por esses bairros, fez uma pesquisa, análise, casa por casa, dentro de todo o bairro, olhando que tipo de dispositivo eles estão utilizando. e o último de todos foi a aproximação dos habitantes, vendo como eles sentem o medo e a violência na urbana através de um questionário. Foi um questionário que através dessa ferramenta SUVs, a gente coloca a população da cidade e eles dizem quantas pessoas a gente deve, o mínimo, o número mínimo de pessoas que a gente deve fazer a pesquisa. Então, dentro disso, foi 385 pessoas que eram o número mínimo, mas nós conseguimos acho que 480 dentro dessa pesquisa. Aí, então, dentro dessa metodologia, a aplicação agora do processo todo da pesquisa, então, a gente traz os números da violência dentro da cidade nesses dois bairros. Dentro do bairro do Batel, a gente trouxe os números aqui, o que acontece, o número de ocorrências no bairro, o número de ocorrências em Curitiba, para ter uma referência, o número de ocorrências pelo total de crimes no bairro e o número de ocorrências pelos domicílios do bairro. E também, por último, o número de ocorrências por bairro dividido pelo número de ocorrências em Curitiba, para ter uma noção do que está acontecendo na referência do bairro em relação à cidade. Então, veja que no bairro do Batel, a maioria do que acontece aqui são os roubos em eventos públicos. quando você fala diretamente sobre os números de ocorrências e quando fala de ocorrências pelo número de crimes do bairro. Mas quando você faz essa referência com o número de ocorrências pelo número de domicílios, já muda. O que acontece mais é fotos em residências, em locais fechados. Então, veja que se divide um pouco no bairro do Batel entre números de ocorrências em público, mas uma grande porcentagem acontece em ambiente fechado, acontece dentro de roubo precisamente dentro de residências. Já no Prado Velho muda um pouco. A maior parte desses delitos acontecem mesmo no espaço público. E não acontece mais ou em espaço público ou em roubo de veículos. Então, muda a maneira como os criminosos atuam. Com essas informações, a gente consegue perceber que no Batel, a maioria do que acontece de criminalidade acontece em ambientes fechados. justamente dentro dos ambientes que são fortificados. Dentro do bairro do Batel são os locais mais fortificados. E é lá que acontecem os crimes. E já no bairro do Prado Velho são nos espaços públicos. Aí vocês vejam, percebam que é logo a classe média e baixa que mora nesses locais é que mais sofrem, porque eles estão em locais públicos, que é no local puro que acontecem os crimes. Veja a diferença. Aí a gente jogou todos esses equipamentos que foram catalogados dentro dessa pesquisa e nós jogamos dentro de um mapa. Aqui parece fora de foco, mas é o mapa de calor, onde a gente coloca dentro dessa ferramenta todos os equipamentos que foram encontrados e eles mostram manchas onde estão localizados esses mapas. Nesse local que é um recorte do bairro Batel, aqui é a Avenida da Viscônia de Guarapuava, aqui é Vicente Machado. Você tem ideia onde acontece o maior número de equipamentos instalados, que é na região onde estão, ali é perto da Camela Rangel. Então é a região das grandes casas, as grandes casas de pessoas de alto poder aquisitivo. Então ali que estão instalados o maior número de equipamentos, no entorno das residências de alto poder. Já no bairro Padre Velho, olha a diferença. Aqui é a Marechal de Odoro e aqui é a Avenida das Torres. Então vejam que a grande massa dos equipamentos está instalada nessa região e essa região é uma região comercial. Aqui é a região residencial e nesse próximo também, e aqui é toda a região comercial. Então vejam que nessa região do Prado Velho a instalação é predominantemente na área comercial. Então essa é a diferença entre eles. No Prado Velho eu vejo que no bairro Batel estão instalados nos espaços com características presenciais e no Prado Velho com características comerciais. E esses foram os objetivos encontrados nessa pesquisa. Principalmente as câmaras de vigilância, aviso de monitoramento aplicado nas fachadas, cerca elétrica, nós estamos bem acostumados a ver, lança com esses elementos em cima dos muros, arame farpado, vigilantes, são elementos também de segurança aplicados. Muros altos e muros baixos também uma contraposição que a gente teve que também analisar dentro dessa pesquisa. Aí a gente trouxe essa informação do que acontece nos bairros. Então vejo que no bairro do Batel a grande maioria dos equipamentos encontrados é câmara de vigilância. A maior parte deles é câmara de vigilância. E depois, mais de 60% dos imóveis têm câmara de vigilância. Em 25% o aviso de monitoramento. E os outros acontecem em menor proporção. Então vejam que nesse bairro os dispositivos panóticos, que são aqueles que você usa para controlar, mas a pessoa não percebe a ser controlada, são os mais utilizados, os mais procurados nessa região. Já no bairro Prado Velho, também acontece um grande número de câmara de vigilância, também aviso de monitoramento, mas aparecem outros elementos aqui também. A ser equilétrica é muito utilizada e a arame farpado também. Ele mostra uma outra preocupação com esse povo, esse pessoal que mora nessa região. Vejam que esses instrumentos, tanto as barreiras físicas instaladas, o arame farpado e lanças, elas, é um tipo de ferramenta utilizada que a pessoa precisa demonstrar, não é mais panótica, precisa demonstrar que aquele imóvel está sendo protegido, é uma necessidade para esse pessoal que vive nessa região. Aí, a última parte que é o questionário, esse questionário foi dividido em cinco blocos principais, questionário que foi entregue às pessoas, eles respondem isso remotamente, porque isso foi durante a pandemia, e aí, são cinco blocos, a primeira dela, o primeiro bloco é uma questão da caracterização demográfica, algumas perguntas foram enviadas para eles com essas perguntas, o segundo bloco é a tipologia da moradia, que foi escolhida pelo morador, o terceiro bloco aborda o medo da insegurança nos espaços públicos, o quarto bloco sobre a utilização de equipamentos contra a violência e o brano, se utilizam ou não, e o quinto e último é a percepção sobre a violência e as medidas utilizadas para esse controle. Então, são 445 respostas que foram, que nós recebemos dentro dessa pesquisa, e essas, que eu vou apresentar para vocês aqui, algumas, algumas dessas respostas aí para vocês, desse questionário. Então, com esse questionário, com esse questionário, eu fui montado algumas tabelas com essas respostas para a gente tentar entender como é que as pessoas estão percebendo essa violência. O primeiro deles fala sobre a tipologia do imóvel e relaciona isso com a idade, escolheridade, gênero, raça e os bairros, que são os dois bairros que é da nossa abordagem. Então, percebam que casa e sobrado de frente para a rua, ele é muito utilizado para as pessoas que têm um ensino médio mais baixo. Quando você vai subindo a graduação da pessoa, ela vai perdendo essa necessidade de estar com uma casa de frente para a rua e vai preferindo o condomínio vertical. vejam que condomínios verticais e casas sobrados são bem elencados e condomínios horizontais são poucos, pouco, 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 pouco revelado nessa pesquisa. Percebo que por mais que existe uma propaganda dizendo que, né, uma intenção de indução para que as pessoas vivam em condomínios horizontais, parece que a percepção da população não age dessa maneira. Elas não, pelo menos, não estão comentando na pesquisa que essa é a preferência delas. Olha, uma coisa bem interessante isso, né, uma surpresa para mim. Aqui fala também sobre o motivo da escolha do imóvel relacionado à idade e a escolha de gênero de imóvel, tá? Então, por que que eles escolhem esse local, né, para residir? Vejam de novo, né, que existe uma grande diferença aqui entre a localização, a conveniência, o valor do imóvel, segurança e a comunidade, né? Vejam que, de novo, né, existe uma diferença muito grande nas pessoas de um ensino fundamental, né, que utilizam aqui o valor de imóvel, principalmente a localização como um fator propriedor, preponderante, e já para, nas outras, nas outros tipos de graduação, muda muito, né? E vejam uma grande diferença aqui nos bairros, né, no Batel, percebam que a localização é muito mais importante do que a segurança, muito mais importante do que a segurança. já no prado velho não é, a segurança já se torna um pouco relevante, mas a localização nem tanto e nem a conveniência, mas o valor do imóvel se torna, né, se torna mais importante e isso aumenta a comunidade, aqui se torna, a convivência da comunidade se torna importante. Então, aqui nós fazemos a convivência entre os vizinhos relacionada à idade, escolaridade e bairro, percebam que lá no bairro do Batel as pessoas convivem pouco com os vizinhos, diferentemente do prado velho, que a convivência já é equilibrada com sempre e quase sempre, né, diferentemente do bairro do Batel. No bairro do prado velho as pessoas tendem a conviver mais com as outras pessoas e no Batel parece que existe um pouco de receio, né, dessa convivência. Na figura 17, aqui, o sentimento de medo a utilizar espaços públicos, né, percebam que, de novo, né, aqui, assim, a escolaridade, as pessoas quase nunca convivem, sentem medo em utilizar o espaço da cidade e com a escolaridade elas vão conseguindo ter um pouco mais de confiança e utilizar espaços públicos, né, e a idade também demonstra isso, né, se veja que as pessoas mais jovens poucas vezes convivem e as pessoas com o passar da idade elas vão convivendo às vezes quase nunca ou nunca, né, então vai esse convívio vai se complicando um pouco com a idade. Aqui a indicação dos passos que induzem a insegurança, né, nas pessoas que trazem essa sensação de insegurança, percebam que as regiões carentes da cidade são as que mais aparecem como lugares a serem evitados, né, e vejam que para as pessoas com ensino fundamental os ambientes públicos com aglomeração causam medo, diferentemente depois que as pessoas mudam essa opinião, né, vejam que no bairro do Batel vocês trazem o espaço de insegurança os bairros onde reside trazem um pouco de insegurança já no Prado Velho muda um pouco essa relação, né, eles não percebem tanto o bairro que reside como o bairro perigoso. Aqui situações evitadas por medo relacionadas, né, com essa população, vejam que as situações a serem evitadas vejam que com a idade isso muda bastante, né, vocês percebam que sair à noite para as pessoas de mais idade é o item que mais aparece, diferentemente das pessoas mais jovens, né, com o passar da idade e vai mudando e a escolaridade também muda bastante, né, vocês percebam que sair à noite para o pessoal do ensino fundamental é bem diferente daquele pessoal que já está na graduação, né, e vejam que nos bairros isso muda muito também, né, no Prado Velho sair à noite é o grande ganhador, né, eles sofrem muito com essa questão. Já no bairro do Batel não é, né, no bairro do Batel o item mais lembrado é o local com poucas pessoas. que causa a favor. Aí a distribuição dos equipamentos nos bairros, vocês percebam, né, aqui no bairro do Batel é a maioria dos equipamentos que são instalados nos bairros do Batel e no Prado Velho sempre a questão é bem menor da instalação de equipamentos. Aí eu trago algumas informações sobre como as pessoas percebem alguns equipamentos, né, aí no caso das informações se as câmaras de segurança elas trazem alguma alguma sensação de segurança, né, percebam principalmente nessa questão da escolaridade como muda bastante, né, e nos bairros que a gente está trabalhando também. Vejam que no Batel parece assim que eles concordam um pouco que a câmera de segurança traz segurança, por mais que utilizem muito a câmera de segurança eles concordam e não concordam efetivamente que isso traga uma sensação para as pessoas que utilizam, né. Já no bairro do Prado Velho a coisa está mais equilibrada. Aí nós fazemos a mesma informação com cercas elétricas, né, vejam de novo nos dois bairros que nós estamos trabalhando como as cercas elétricas no bairro do Prado Velho são bem importantes e inclusive no bairro do Batel também são bem importantes. Por mais que não se utilizem tanto no bairro do Prado Velho, elas são lembradas como elementos que trazem segurança. Grades e muros também percebam Grades e muros também trazem uma informação com a idade ali que são é bem evidente que as pessoas mais jovens percebem que é eficientes que discordam na verdade as mais jovens discordam que sejam eficientes e os mais velhos concordam que sejam eficientes. Eu vou passar um pouco mais rápido isso aqui são as informações dentais sobre guaritas também algumas informações sobre isso agentes de segurança privada desculpem passei demais muito rápido aqui não consigo voltar vigilência urbana também a mesma informação no bairro do Batel onde mais é encontrado onde as pessoas percebem que isso seja evidente que traz um efeito de segurança então eu quero mostrar para vocês aqui principalmente a confiança nos órgãos públicos percebam que com a idade as pessoas vão confiando mais nos órgãos públicos do que no início percebam principalmente nos dois bairros aqui que no bairro do Batel as pessoas poucas vezes confiam e no bairro do Velho quase nunca confiam nos órgãos públicos com referência à violência urbana e aí cumpriam as suas medidas de controle utilizadas se são eficazes ou não as medidas utilizadas no seu lugar no seu habitat no seu condomínio na sua rua percebam que ou as medidas utilizadas na sua região percebam que assim grande maioria das pessoas aqui não sabem o que está sendo feito com medida de segurança então com a idade isso não muda muito as pessoas que têm pouca escolaridade também as que têm menos escolaridade não sabem o que está acontecendo com relação à segurança e no bairro que é bem importante entender isso aqui que no bairro do Batel as pessoas na sua maioria não sabem o que está sendo feito já no bairro do Velho as pessoas conhecem o que está sendo feito vejam que essa questão do bairro e da questão social influencia como as maneiras as pessoas percebem as medidas de segurança sendo efetivadas ou não com isso eu trago algumas considerações finais que as questões sociais e econômicas estão diretamente ligadas à tipologia de crimes ocorridos segundo essa pesquisa nos traz essa informação no bairro Batel as invasões são imóveis e geralmente nos imóveis onde tem grandes ferramentas de proteção aos delitos é lá que acontece no Prado Velho já a população de renda média e os crimes que ocorrem lá são espaços públicos e aí é lá que tem menos dispositivos para o crime e lá as pessoas parecem se sentindo mais seguras a escolha do tipo de habitação ela está basicamente pautada principalmente pautada na localização na conveniência e conforto e não nos aspectos de segurança isso é uma coisa muito importante nessa pesquisa os locais mais lembrados quando se fala em violência e insegurança são as regiões carentes da cidade isso não necessariamente de acordo com essa pesquisa está ligado à experiência própria da pessoa nesses bairros mas sim ligada ao estereótipo de que uma região carente é uma região perigosa trazidas na sua maior parte através da pesquisa que foi descoberta pela influência de falas da TV e da internet e isso traz a sensação para as pessoas que aquele lugar é inseguro ou não e não necessariamente é uma insegurança que esse bairro traga mas sim pela informação que traz então a maioria dos residentes expressam que tem medo de interagir com seus semelhantes seus vizinhos que moram no seu redor e sente pavor em utilizar os espaços públicos e isso é uma coisa muito grave a gente tem esses espaços e as pessoas têm pavor e utilizar então essas pessoas também declararam que sentem falta não têm confiança nos órgãos públicos e principalmente porque não têm porque eles não conhecem o que está sendo feito e isso é um fator muito importante nessa pesquisa a alienação dos moradores no que está sendo feito traz para eles a sensação que eles não confiam mas eles não sabem realmente o que está sendo feito e por isso eles procuram com isso eles procuram uma solução fácil para os crimes que é instalar ferramentas que inibam os miliantes de entrar na sua casa essa é a proteção que eles buscam com tudo isso os dados demonstram que os moradores habitantes realmente sentem medo e eles sentem esse medo e se manifestam através uma crescente securitização dos espaços então essas notícias que chegam até eles dessa criminidade levam eles a consumir ainda mais esses artefatos para se proteger do crime então dentro dessa pesquisa a gente percebeu que esses artefatos nem sempre trazem a segurança e nem sempre trazem a sensação da segurança às vezes é um feito contrário eles trazem desconforto e uma sensação de medo ainda que contribui ainda mais ainda para o processo essa fortificação da paisagem que é o que a gente comenta com essa utilização desses todos os equipamentos e a falta de confiança nos órgãos precisados pela segurança trazem essa tentativa de resolução dessa criminalidade de uma maneira individualista através de instalação de equipamento dentro do seu patrimônio e essa instalação indiscriminada desses dispositivos acaba ocasionando o abandono dos espaços públicos e esse abandono dos espaços públicos acaba acreditando mais violência e mais medo e isso estimulando todo esse processo então dentro desse ciclo de causa e efeito o que acontece existe uma indústria da securidade que se aproveita disso desse medo e acaba induzindo as pessoas a necessidade de compra e instalação desses equipamentos que contribui ainda mais para o processo e quem tira vantagens tudo é a grande indústria a indústria na verdade que está induzindo você a consumir esse tipo de material e que não traz a dimensão da violência então finalizando esse documento afirmou-se como uma resposta efetiva para compreensão como é que esses dispositivos de vigilância estão trazendo essa percepção das pessoas da violência urbana como estão transformando os espaços na percepção das pessoas nos espaços urbanos obrigada pela atenção de todos e deixo aqui meu contato para quem quiser mais alguma informação sobre essa pesquisa muito obrigado então vamos agradecer ao professor Anderson pela sua colaboração aqui conosco no evento gostaria de chamar aqui à frente ao nosso diretor técnico ele coordena todas as câmaras somos 17 câmaras aqui dentro do Instituto de Engenharia e ele é nosso coordenador eu vou deixar para o Rodrigo então para entrar ver no chat se tem interesse de fazer alguma pergunta ou alguém presente aqui queira fazer alguma pergunta e depois entregar ele vai fazer também uma divulgação do Instituto ou que nós temos aqui alguma coisa para vocês ficarem por dentro e o entrego do certificado pela participação dos palestrantes aqui sou gratas a todos nesta noite muito obrigada bom primeiramente muito obrigado pela presença e palestras fantásticas que nós assistimos aqui do Coronel Bondaruck e do professor Anderson Chagas eu queria fazer três agradecer a Câmara Técnica de Arquitetura que trouxe mais essa excelente palestra aqui a Elisa representando como a nossa coordenadora queria agradecer a presença de todos a presença do nosso pessoal online queria fazer três convites para vocês antes de nós partirmos para as perguntas a primeira é o seguinte nosso canal no Youtube do IEP IEP PR sigam se inscrevam no nosso canal existem mais de 360 palestras lá vocês podem conferir gratuitamente tem um conteúdo técnico muito relevante hoje lá quero ouvir sobre BIM tem o Papa do BIM o autor do BIM Handbook tem palestra dele falando lá o israelense Rafael Sacks falando sobre BIM tem palestras excepcionais como essas que nós tivemos hoje que vão amanhã já no canal do Youtube quem perdeu um detalhe quer mandar para alguém entra amanhã no Youtube pega o link e manda para a pessoa assistir nosso canal no Youtube que nós triplicamos o número de inscritos estamos perto de bater alguns recordes conto com a ajuda de vocês também para isso o conteúdo é relevante e gratuito o segundo convite é se associem ao IEP o que precisa para se associar basta estudar ou ser arquiteto engenheiro de qualquer uma das especialidades geólogo meteorologista enfim áreas afins se associam ao IEP tem inúmeros benefícios hoje a gente tem mais de 50 benefícios você pode por exemplo plano da Unimed nacional sem coparticipação vejam a tabela que consta no nosso site vejam as vezes vale a pena e mais do que paga anuidade do IEP você se integra tem plano de previdência da Copel tem descontos em farmácias descontos em escolas de idiomas descontos em universidades são mais de 50 empresas hoje a gente tinha 15 até um ano atrás temos mais de 50 convênios firmados com benefícios associados e o principal benefício que é você fazer parte de uma entidade que tem quase 100 anos e que defende e preza pelas nossas profissões e pelas nossas atividades tá bom fazer parte de uma câmara técnica enfim tem inúmeras atividades e o último convite que eu tenho para fazer vocês desculpe pela extensão é para participar da nossa semana de engenharia é um evento muito importante do IEP promovido anualmente já é a 28ª se não me engano edição né Val é um evento muito tradicional nós temos palestras de todas as áreas do conhecimento aí para quem é arquiteto tem muitos arquitetos hoje aqui tem um evento que a Elisa inclusive tá puxando sobre PDUIS né tem eventos sobre lá eu tô vendo o Miguês aqui que tá fazendo um evento também muito relevante né Miguês também vai ter tem visitas técnicas então as visitas técnicas são exclusivas para associados é mais um motivo para você se associar agora dia 14 de outubro tem uma visita ao Horto Florestal também gratuitamente para associados basta se inscrever então acompanhe os processos de inscrição já está aberto no nosso site né Val acho que foi hoje já está aberto os processos de inscrição gratuitamente vocês podem vir e assistir palestras de nível nacional e internacional muito bem Val projeta por gentileza vamos para uma pergunta para as observações que a gente tem aí online vamos lá o Ricardo Mesquita que o coronel citou tá lá tá online gostaria que o coronel Bondaruque comentasse sobre as calçadas de pedras pequenas ou grandes tanto como arma urbana como piso escorregadinho para pessoas inclusive em relação a cavalaria da PM vamos para essa pergunta coronel por gentileza agradecendo a gentileza da pergunta realmente é aqui a referência específica ao petit pavé o petit pavé nós sabemos que ele é um tipo de revestimento das calçadas e assim para a questão de segurança ele é realmente extremamente complicado quando o Ricardo pergunta ali sobre a questão da cavalaria normalmente os cavalos da Polícia Militar quando fazem policiamento normalmente eles não fazem o policiamento sobre as calçadas mas eventualmente eles precisam caminhar sobre as calçadas um atendimento de ocorrência alguma situação assim só que o petit pavé em contato com o metal da ferradura se torna extremamente escorregadinho então muitas vezes estando numa calçada de petit pavé o policial tem que apiar e passar a puxar o cavalo ele não tem mais condição de deslocamento também a calçada de petit pavé em situações de tumulto frequentemente a pessoa leva um ferro alguma coisa arranca o primeiro e depois a calçada começa a se desfazer então aquelas pedras de petit pavé viram projéteis de arremesso eu inclusive num tumulto já levei uma pedrada daquela então o resultado ele acaba trazendo uma dificuldade e para cadeirantes muletantes às vezes até para senhoras com um salto alto fica extremamente escorregadinho em piso seco que dirá se tiver molhado então realmente assim para a questão de segurança o petit pavé é bastante complicado e também a o que seria ali qual que era acho que era basicamente isso mais alguma coisa eu queria perguntar se alguém tem uma pergunta aqui presencialmente que tem outras perguntas online você qual que é teu nome por favor fale e faço a pergunta diretamente para ele eu gostaria de saber se você acha que então calçadas com pedras maiores em relação a que quantidade maior é mais segura porque tipo se tiver uma pedra dez vezes maiores que o petit pavé pode ser só uma arma mais pesada né na verdade assim como isso entra um pouco na assim quanto ao estilo da pedra principalmente as pedras quem caminha ali pelas ruas do centro aquelas calçadas mais desgastadas principalmente o granito aquilo fica um sabão até em tempo seco e para quem não é cadeirante ou muletante vê a dificuldade que é até para a gente caminhar com umidade muito maior então assim o que nós propugnamos é assim não apenas a questão sugestão que nós dando né porque isso é uma questão específica de engenharia arquitetura urbanismo mas assim que tanto a questão do tamanho da pedra e principalmente a sua constituição quer dizer ou se seria uma calçada de cimento deveria ser estudado nesse momento em função de como ela vai ser usada nas condições mais difíceis e não apenas em função de aparência ou de tradição né ou às vezes em algum outro fator mas que sempre tanto o tipo de pedra que é utilizada e a sua dimensão ela fosse usada com base em algum estudo que desse essa segurança tanto na questão de como ela é fixada para não ser usada porque não apenas usar contra a polícia mas muitas são arrancadas para de repente quebrar uma vitrine para um rombo para um furto ou muitas vezes uma situação ou outra então o resultado tanto que em países de primeiro mundo isso é um estudo aprofundado qual é o tipo de revestimento para calçar então seria simplesmente um cimento específico ou se seria um revestimento com pedras de blocos maiores ou menores então isso é um estudo técnico que a gente recomenda e sugere porque se não se isso não é feito a subutilização desse material ilicitamente seja para ferir pessoas para situações de tumulto ele vai gerar problemas e às vezes de difícil solução porque às vezes é uma calçada grande você gastou uma grande quantidade de recursos como nós temos aqui no centro de Curitiba vastas áreas como o Pitipavê que é tradicional ele é muito estético mas para a questão de segurança e para a questão de acessibilidade também e são dificuldades extremamente grandes para as pessoas que tem que utilizar aquele espaço frequentemente Perfeito mas a Mariana é estudante de arquitetura da PUC me falou então Mariana é muito interessante aproveitando até que tem estudantes aqui também e não só para estudantes foi passada a instrução online para quem precisar de certificado e quem veio presencialmente basta assinar a lista de presença todos os nossos eventos a gente emite certificado aí para todos para todos que desejarem por gentileza seu nome se apresente e faça a pergunta Boa noite me chamo Elisa Tonetti sou presidente do Conselho Jardim Botânico e um dos nossos problemas com segurança lá são as árvores são árvores antigas engenheiro rebouço todos aqui conhecem ela nos oferece segurança e como a gente pode melhorar sem tirar as árvores exatamente existem soluções técnicas sim então uma das formas seria que primeiramente como você disse agora a árvore já está colocada já está plantada já é inclusive um patrimônio principalmente se ela é uma espécie nativa a ideia é que principalmente no momento em que está sendo escolhida a espécie para aquele passeio fosse feito uma análise técnica principalmente por exemplo densidade de copa árvores com densidade de copa muito alto produzem dificuldade de passagem de luz quer dizer embaixo ela forma pontos de escuridão eu cito um exemplo cidades do interior que tinham o costume de utilizar pé de manga para arborização ela faz aquela vegetação muito densa assaltantes se escondem na árvore e pulam sobre a pessoa que está passando na rua para assaltar porque ela tem ela é muito densa então a espécie deveria a sugestão e como muitas vezes é feito para que haja uma espécie adequada que ela permita a permeabilidade de luz e nos casos em que já existe a árvore muitas vezes já sedimentada às vezes uma árvore nativa então se adaptasse o sistema de iluminação com uma iluminação que é mais alta às vezes para iluminar uma área mais vasta mas com uma outra um outro ponto de iluminação mais baixo que permitisse lançar a luz por baixo das árvores para que este ponto de sombra não gera essa facilidade de assalto e também dificuldades de acesso porque às vezes a escuridão da árvore também dificulta para as pessoas com dificuldade de locomoção enxergar às vezes tem um buraco tem uma irregularidade e a questão também da espécie no que tange ao sistema de raiz o ideal é que para o espaço público fossem raízes pivotantes quer dizer aquela raiz que cresce para baixo quando ela cresce pela superfície há muitos casos assim ela cresce arrebentando a calçada então ela fica totalmente irregular induz a quedas a tropeços às vezes ela fica totalmente inviável a pessoa tem que descer caminhar pelo asfalto e muitas vezes não precisa nem ser uma pessoa com deficiência às vezes simplesmente uma pessoa que não tem uma dificuldade maior mas por essa irregularidade tão grande inclusive a quedas ela tem essa dificuldade então a sugestão era que sempre no momento de fazer essa arborização o arquiteto engenheiro fosse inclusive convidado um arquiteto engenheiro que às vezes não é para que essa espécie fosse segundo esse estudo técnico se não gerar dificuldade de acesso gerar problemas de segurança pública e quer dizer uma menor qualidade de utilização do espaço urbano e depois uma solução difícil por quê? porque a espécie sedimentada ali já com um patrimônio público para um abate o que seja é mais difícil e uma última recomendação assim que qual que é o ideal para a segurança que os galhos das árvores tivessem pelo menos uma altura de 2 metros de 10 como regula a NBR que estabelece essa questão para que um moletante assim que não tenha a visibilidade não colidisse com a cabeça nos galhos por estarem muito baixos e também essa permeabilidade e arbustos com uma altura máxima de 1 metro isso cria 1 metro de campo de visão profunda que vai permitir uma melhor visibilidade melhor segurança com base no sistema de arborização isso feito vai gerar a beleza que é fundamental das árvores a humanização do espaço que a vegetação traz que a vegetação urbana faz é essencial melhora a segurança mas ela tendo essa qualidade na escolha da espécie e também na questão da sua poda regular da segurança e o bem estar que a arborização gera na cidade tá bom muito obrigado pela sua pergunta respondi acho que era essa a pergunta muito obrigado meu nome é Edson Oliveira Macedo sou do conselho de Bom Retiro a minha pergunta é duas duas perguntas é a minha principal pergunta é a seguinte é a rota de fuga nós tivemos aqui uma demonstração de alguns anos de pesquisa sobre a criminalidade na região do Bom Retiro que se tratou de uma é a invasão dos delinquentes do centro para o bairro que era principal para nós a preocupação é na rota de fuga e hoje a nossa companhia que era no Batel é a segunda companhia do Leste no segundo batalhão está localizada na rua Algo Simos ali na rota de fuga para Samandaré Matheus Leme vias que dá acesso rapidamente entende então hoje a concentração de segurança ali melhorou bastante 90% depois da implantação desse módulo policial e estratégia do próprio consegue junto ao batalhão para a rota de fuga essa ascensão é muito importante por exemplo hoje a concentração aqui do debate da demonstração da palestra vimos que foi chamada bastante ascensão do batalhão do bairro do prazo velho de rebolsa que ali concentra mais um tempo entendeu então tá bom objetivamente é a rota de fuga então tá bom muito obrigado perfeitamente a questão de rotas de fuga é uma situação essencial e normalmente as corporações policiais elas já tem bastante foco não apenas com a sua corporação mas interligação com outros órgãos é uma coisa por exemplo a polícia militar tem as principais rotas de fuga principalmente quando você tem por exemplo um banco ou um outro estabelecimento um centro uma estrutura de transporte de valores que às vezes concentra maior poder junto de uma rota de fuga de saída então normalmente é o que se chama de polígono vermelho é um ponto que vai ter uma atenção maior do policiamento e uma interligação entre a polícia militar daí a polícia rodoviária seja estadual que pertence à polícia militar seja federal que é uma outra corporação pra quê? pra que em caso de um roubo essa via seja bloqueada e se intercepte e em vários momentos tem sido apreendidos ou presos criminosos em fuga exatamente em função dessa coordenação então aproveitando destacar que a importância dos conselhos comunitários de segurança são estruturas absolutamente fundamentais para a segurança das pessoas então um convite para aquelas pessoas que estão nos acompanhando participe do seu conselho comunitário de segurança ajude apoie porque eles são fundamentais são pessoas que não ganham nada para isso pessoas que no seu tempo de folga vão desempenhar uma atividade fundamental de interligação entre os órgãos de segurança e a comunidade então nosso muito obrigado pela presença e o trabalho que eles entendem obrigado nós estamos com o tempo bem apertado aqui vamos lá última pergunta aqui então meu nome é Marcos eu sou representante da GASP Associação e Grupo de Apoio Assim do Pós-Pólio também sou conselheiro da pessoa com deficiência eu gostaria de perguntar se o senhor já falou algumas coisas sobre as rotas acessíveis com relação às rotas acessíveis aqueles momentos que a gente é pego de surpresa ali é fácil de controlar principalmente aquelas tampas indesejadas ali de algumas concessionárias e agora há pouco tempo aqui eu estou verificando que está um problema tremendo as rotas acessíveis como é que é que dá para trabalhar o pessoal da arquitetura de engenharia perfeitamente em função do tempo mais limitado pela objetividade do evento que é muito interessante que seja assim a gente não pode se aprofundar muito mas a questão da acessibilidade como eu dizia para todas as pessoas é fundamental as pessoas com deficiência elas devem ser o termômetro se uma área é acessível ou não se ela é acessível primeiro não apenas ela é inclusiva e ela está legalmente correta mas ela também é mais segura um exemplo eu não sou cadeirante não sou muletante estou transitando pela rua e de repente eu percebo como nós da polícia dizemos elementos suspeitos estão se aproximando e eu vou talvez tentar uma fuga e eu tenho uma rampa para os cadeirantes e eu tenho uma escada por onde eu subo naturalmente e instintivamente eu subo pela rampa porque subir uma escada é um movimento complexo que exige força física atenção e equilíbrio então mas a rampa não está ali para mim que sou uma pessoa que não tenho deficiência é para uma pessoa com deficiência então por isso que nós dizemos que a acessibilidade ajuda inclusive as pessoas que não têm deficiência e aí vem a questão das rotas acessíveis a rota acessível que ela é é um sistema que permite uma pessoa com dificuldade de locomoção acessar os pontos essenciais de uma comunidade por essas rotas criadas e mantidas em condição de circulação para as pessoas com a maior dificuldade e aí volto a insistir quando você tem essas rotas acessíveis você vai ter espaços urbanos mais seguros então sempre deve ser não apenas da administração pública da comunidade mas até do que apenas das associações de pessoas com deficiência todos empenhados em criar espaços urbanos mais acessíveis por quê? porque são espaços urbanos mais seguros porque eles reduzem principalmente segregação urbana um dos fatores que mais gera criminalidade em todos os aspectos de segurança pública chama-se segregação urbana porque ninguém gosta de ser considerado um invasor uma pessoa estranha uma pessoa malquista na sua própria cidade e é o drama que as pessoas com deficiência vivem normalmente às vezes na rua da sua casa ela se sente uma pessoa que não tem acesso que não tem essa possibilidade quando o espaço já é estabelecido seja através das rotas acessíveis seja através de toda uma estrutura urbana de acolhimento que vai ter cidades mais seguras uma população mais satisfeita e índice de criminalidade naturalmente caindo tá bom mas muito obrigado pela sua pergunta também obrigado pela resposta alguma pergunta para o professor Anderson alguma última professor para o coronel então vamos para a última vamos lá antes da entrega dos certificados para os palestrantes meu nome é Luiz César sou morador do bairro Abranches eu gostaria eu gostaria de fazer uma pergunta eu várias vezes tentei entrar em contato com os consegues mas não existe telefone para contato eu tentei entrar em contato com eles para trazer informações de interesse da população curitibana mas a gente não chega a um telefone raramente a gente consegue um telefone por que que não existe esse contato telefone olha na verdade assim pelo que nós temos conhecimento há talvez em algum momento uma divulgação não adequada mas assim eu trabalho em contato com o conselho comunitário de segurança há mais de 25 anos e não apenas destacando o trabalho deles mas existe sim uma preocupação de que haja esse acesso para que a população possa saber qual é o conselho comunitário que atende a sua região quais são as pessoas que podem ser contactadas e de que forma isso pode ser feito da forma mais eficiente eu sinceramente daí o seu Luiz Prodócio é uma pessoa que é bastante atuante nessa questão de melhorar principalmente a acessibilidade nós podemos verificar mas assim pelo que eu tenho conhecimento até então havia esse acesso tranquilo e inclusive aproveitando ali a resposta nós temos da Valéria que também trabalha muito com essa questão de acessibilidade existe o site dos conselhos comunitários de segurança ele fica junto ao site da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária e você tem ali então toda uma facilidade de acesso então talvez não sei se o colega que pergunta se o Luiz está talvez conseguindo acessar estas portas de entrada mas que existem existem inclusive não faz muito tempo atrás procurei algumas informações e sem muita dificuldade encontrei mas se há dificuldades vamos ver qual seria essa dificuldade para que isso seja superado porque talvez a sua dificuldade pode ser também de muitas outras pessoas e o interesse da segurança pública de uma forma geral é que os conselhos comunitários sejam acessados e apoiados nas suas ações e disso a comunicação é fundamental perfeito agradeço a todos pela presença gostaria de chamar então o professor Anderson para o palco o coronel já está aqui a Elise para a entrega dos certificados dos palestrantes então e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto